Sempre fui e continuarei sendo, esse mesmo cantor evangélico, mesmo que você não o queira. Essa fala é do cantor Leonardo Gonçalves, direcionada indiretamente ao pastor Anderson Silva. Entenda a polêmica. O cantor Leonardo Gonçalves, não é dos que defendem a linha conservadora na política. Muito menos recusa qualquer convite para cantar. Recentemente ele participou de um culto na igreja inclusiva Cidade Refúgio em São Paulo. Uma igreja conhecida por ser liderada por homossexuais. Leonardo Gonçalves se alinha com pautas esquerdistas, e suas atitudes são questionadas por muitos cristãos. O pastor Anderson postou um vídeo, onde fala para o cantor devolver o dinheiro que ganhou com ofertas, e ainda questiona a orientação sexual de Leonardo Gonçalves. É nesse momento que o cantor Leonardo, por meio de suas redes sociais, vem rebater as falas do pastor Anderson. Num trecho ele diz. Não acumulei nada, não tenho sequer casa própria, meu carro é de 2013, e tem 250 mil quilômetros rodados. O cantor também falou que Anderson faça terapia, para entender a fixação por tudo, o que diz respeito, a macheza ou assuntos LGBT. Por que isso importa pra você? O cantor recebeu apoio dos internautas por se posicionar de uma forma, divergente da maioria dos cristãos.